Mãe, por que você tá assim? O que houve? Tô preocupada com seu irmão, o Leozinho. E com você também, não devia estar assim nessa bagunça, né? Não precisa se preocupar não, mãe. Eu tava no meu cantinho só vendo a brincadeira. Não fiz estribulir nenhum, né, tá? E o Leal daqui a pouco aparece. Você acha? Será que Cajuz e Dora encontraram eles? Com certeza, mas você não conhece aqueles dois? Eles são enrolados, mas são nota minha. É, você tem razão. Não tem que ficar preocupada à toa, né? Mas filha, eu vou ficar aqui um pouquinho descansando, que eu tô com a minha cabeça doendo tanto, sabe? Ficar aqui um pouquinho descansando. Então eu vou descansar como assim? Uhum. Dona Conceição, Angelina, vocês me dão licença? Eu preciso falar com você. Que diaste é a armadilha essa? Eu posso saber? É que eu não tive essa ideia aqui de montar essa armadilha pra passar pra privada. Eu vou te matar, Cazu, mas que der mais doida! Ah, então, ué, você sabe que eu sou um sujeito, eu sou tudo pra danar, né? Então eu pensei, lá no sítio do Silvartinho eu sempre fazia as armadilhas e sempre funcionava. E eu pensei, o sítio pode ser, Cazu! Mas o que já se viu capivar aqui na escola? No meio da escola, no meio dos alunos! Você já pensou que perigo se o aluno descansar a sua armadilha? Ah, mas muita gente também, só que aqui não passa ninguém. Ah, mas vai... Viu que sorte? Só passamos nós agora. Que sorte? Onde você tá vendo sorte aqui, Cazu? A armadilha, ela funcionou! Ai, meu Deus! É que aconteceu uma coisa tão boa que eu queria contar pra você? Vai contar suas coisas pra Débora, eu, hein? Angelina, é importante. Olha só, Gustavo, não tem mais nada a ver com sua vida, não, tá? Não sou mais de nada sua, nem amiga. Então não vejo por que você tem que me contar alguma coisa. Angelina, você sabe que eu não mereço ser tratado assim. Eu discordo. Agora sim, me dá licença que eu quero passar um tempo com a minha mãe, tá bom? Tá bom, se você prefere assim, então deixa pra lá. Tá. Olha ali, a mongeia! Andréia, socorro, Andréia, socorro! Aqui, aqui em cima! O que vocês estão fazendo aí em cima? Armadilha, pegou nós! Solta, gente, solta! Tá, 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 tá bom, mas ó, a chuva tá muito forte, eu vou. Eu vou procurar ajuda depois, eu vou. Valeu, tá bom, vocês? Não, não. Ui, peraí, vai daqui, ó! Ô, mestre! Contra as crianças! O que vai dar você contra as crianças? Ai, gente, essa chuva não vai passar tão cedo, só piora. Ai, acho que eu vou falar com o Zeque, sabia? Não, quem sabe ele não fala com os outros doentes e acalma, né? Ai, dá licença, que eu não tenho a menor paciência pra esse papo de doer. Ai, gente, não tá chato, eu tô na casa. Não, não, mas é sério, galera, se pelo menos tivesse luz, a gente podia ver TV, alguma coisa assim, né? A gente ainda mora aqui, né, modão? Agora eu tô preocupado com os outros alunos. Os pais deles devem estar pirados. É, se pelo menos a galera tivesse com o celular, né? É, eu já tentei entrar na internet pelo laptop, mas não dá. Sem luz não rola, gente. E o roteador também caiu. Peraí, gente! Tem telefone aqui nesse auditório, não tem? Tem. Mas logo, Pedro, licença, vamos logo, Beatriz, tá tudo na cara. Vamos logo, Beatriz! Ô, Joana, a gente precisa de um telefone pra ligar pra companhia de luz, sei lá, fazer alguma coisa. Será que o diretor já ligaram? Tá aqui, ó, pelo menos assim a gente vai descobrir o que que tá acontecendo aí fora. Ai, ótimo. Não, aproveita e chama logo o helicóptero, porque se eu não chegar em casa, minha menina me mata. Ai, eu quero falar com o meu pai. Tá, tá tudo bem, eu vou tentar, peraí. Ô, 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 gente, eu não quero deixar vocês nervosos, não, mas é que... o telefone não tá funcionando. Ai, meu filho, cara, eu tenho que ligar pra minha mãe. Ai, tomara que o galpão aí seja aberto. Nem adianta, você tá ligado. O que que é isso? Não acredito, o que que vocês tão fazendo aqui? Onde é o meu carro, Valé? Você tem certeza que tá falando? A cidade inteira tá parada? Troca. Você deve ter razão, que parece que o colégio vai ser inundado também. Eu não consigo sair do lugar. É, o melhor é sentar e esperar. Eu te ligo depois. Tomara que não apareça ninguém por aqui, porque... Ia ser difícil explicar isso. Ai, tá vendo, Ti? Tá vendo, Montanhas? Não tá pra ligar o telefone da escola, sem certeza que isso não funciona. Mas é que telefone sem fim só funciona com a eletricidade. Gente, eu não sei como é que nunca ninguém pensou nisso antes. Ai, ninguém pensou, sabe por quê? Porque todo mundo tem celular. Agora, o que que a gente vai fazer se todos eles são trancados, não sei onde? Montanhas, eu quero que você devolva o meu celular agora. Ela tá no baú. E cadê a droga desse baú? Uma da minha mesinha. Ah, você tá nadando em algum lugar. Ah, era só o que faltava agora, né, Montanhas? Montanhas, se acontecer alguma coisa com o meu celular novinho, eu acabo com a sua raciocínia. Eu acabo com a sua raciocínia. Gente, eu só tava cumprindo ordens. Tá bom, gente, eu vou lá achar esse baú. Vai, vai. A família de vocês precisa saber que tá maluco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não adianta, gente, não vou ficar aqui esperando. Eu vou engosar meus filhos. Não, não, não. Que que é isso? Vai como? Nagando? O resto for necessário, sim. Já mencionei que eu fui campeã de Nato Livre? Volta! Calma, calma, vamos ter a calmar. O que que foi agora? Droga, droga! Uma árvore caiu, vou ter uma passagem. Agora a gente tá preso aqui.